O jogo do São Paulo que bateu o Lanté na Juventude e entrou dessa forma no G4. Duas vitórias seguidas, G8, perdão, G4, não, G8. Seria muito otimismo, né? G4 quem entrou foi o Corinthians, por isso que eu falei que o Corinthians estava em quinto e com a vitória do final de semana foi para a quarta colocação. Mas o São Paulo está no G8, está próximo aí da fase pré-libertadores, mais uma vitória aí, o São Paulo se consolida, venceu o Curitiba no meio de semana e agora venceu mais uma vez o Juventude. E os próximos jogos do São Paulo até que não são tão difíceis, viu Samuel Sintra? A equipe tem uma facilidade aí, pode ser que alcance aí bons resultados nas próximas partidas e consiga subir ainda mais na Campeonato Brasileiro aí. Vale ressaltar que o Reinaldo fez dois dos três gols aí no final de semana contra o Juventude, fez a diferença aí levando o Tricolor aí, aliás, fez os dois gols, né? Foi dois a um no placar e dessa forma colocando o time da capital mais adiante aí no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que se porta então aí nos próximos jogos a equipe comandada pelo técnico Rogério Sintra, né Samuel? Pois é, e o Reinaldo, né? Muitos não gostam do lateral, mas com esses dois gols ele se torna o lateral artilheiro do São Paulo, o maior lateral artilheiro da equipe do Tricolor. E é engraçado isso, né? Às vezes o torcedor pega no pé de um jogador, não gosta muito, mas o cara acaba fazendo feitos e deixando o seu nome marcado no clube, né? Não tem jeito. Vamos mandar de time aqui, Samuel Sintra? Vamos lá. Vamos falar então agora do Palmeiras, porque esse aqui, meu amigo, está muito perto de conseguir vencer aí o Campeonato Brasileiro com muita antecedência. Ainda faltam cinco rodadas para o Brasileirão, o Palmeiras está a dez pontos na frente na tabela do Campeonato Brasileiro, o Inter é o segundo colocado, o Palmeiras tem 71 pontos e o Inter 61. Ou seja, o Palmeiras e o Inter aí com certeza ter os próximos jogos para ver como é que fica essa diferença. O Inter tentando aproximar, mas o Palmeiras tentando manter a diferença. E nesse final de semana, 3 a 0 contra a equipe do Havaí, com direito aí ao Hendrick, passando a bola para o Dudu nessa jogada aí, fazendo um belo gol. Vale ressaltar também, Samuel, que na última rodada do Brasileirão, nós vamos ter esses dois jogos. Aliás, vamos ter esses dois times se enfrentando na última rodada, na 38ª, o Palmeiras recebendo o Inter. E vai ser uma coisa muito interessante, né? Tem o líder, por enquanto, o vice-líder, goelando na última rodada do Brasileirão. 7 e 32. E a gente, para fechar rapidinho aqui, fala do meu timão, que infelizmente, a tristeza do torcedor Santista, né? Viu o seu time perder no final de semana jogando na Vila Belmiro. Colocar as imagens aqui, agora sim, está aí no ar. O Corinthians, com um gol de Roger Guedes, venceu no finalzinho do jogo, já aos 43 por 1 a 0. O Corinthians sofreu a partida inteirinha, Samuel Sintra. Praticamente, ficou na retranca, porque não conseguia, com as reservas, jogar para fazer frente à equipe do Santos. Mas, no finalzinho, Roger Guedes conseguiu esse gol e deu, portanto, a vitória para o timão, que o consolida na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Muito importante, porque o Corinthians, se ficar nessa 4ª colocação, adentra a Libertadores, já na fase de grupos.